Olá, bem-vindos ao universo do cube. Meu nome é Henrique e este será o passo 4 do tutorial de como solucionar o cube Rubik's in 7 simples formas. Então, no último vídeo, nós completamos as duas linhas primeiras e agora precisamos fazer uma cruz branca como aqui. Este será o nosso objetivo. O passo 4 é um pouco difícil porque aqui precisamos usar apenas algoritmos e se fizemos um erro, precisamos começar do passo 1 branco branco. Então, faça todos os movimentos com calcião. Nesta situação, todos os 4 linhas são desorientados. Aqui precisamos fazer dois algoritmos. Um para orientar os dois linhas e o outro para orientar os últimos dois linhas. O primeiro algoritmo. Você pode colocar a face u em qualquer posição e o primeiro algoritmo é aqui. f r u r prime u prime f prime. Ok, agora temos dois linhas brancas orientadas. Nesta situação, você precisa colocar um lado branco branco. Você precisa colocar o cubo na parte, um e o primeiro algoritmo. E fazer f u r u prime r prime f prime. Agora temos a cruz branca. Se o cubo estiver neste lado branco branco, você precisa colocar o primeiro algoritmo. f r u r prime u prime f prime. Ok? E se o cubo estiver com a cruz branca branca, você precisa passar este passo. Então, no passo 5, nós orientaremos todos os negros. Nos vemos lá. Mas na segunda vez eu controlo o jogo. Eu controlo o jogo. Eu controlo o jogo. Eu continuo jogando na esquerda e na direita. Na mídia. Eu tenho uma melhor oportunidade para esclarecer. Iraque Marques na mídia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.